Olá, pessoal! Sejam bem-vindos no vídeo de hoje, pessoal. Vamos falar da Fran Dorno, Moab e da Marta. Gente do céu! O Moab está dando o que falar, gente, com certas atitudes que ele vem tomando com a Fran. O jeito que ele vem tratando a Fran de um certo modo bem grotesco, bem assim, sabe? Um verdadeiro ogro com a Fran. Embora a Fran já respondeu que ela é mais grosseira do que ele, porém, perante as câmeras, o que está mostrando é ao contrário. É o Moab sendo bem grosso com ela. Inclusive, teve uma live aí que ela estava na casa de umas amigas, vendo lá um churrasquinho, num louvor lá abençoado. E na hora que ela focou a câmera em cima do Moab, ele deu um verdadeiro pitch. Um verdadeiro pitch, parecendo aquelas crianças quando a mãe filma ou quer tirar uma foto e elas não gostam, bateu um pé, faz cara feia, faz birra. Enfim, o Moab fez do mesmo jeito. Pois é, né? Ela, né, filmou ele e ele disse, você está filmando? E ela, sim. Não, aí ele falou, né, que ele, pela parada de graça, para com essas tuas graças, que eu não gosto disso. E ela continuou com uma cara, com um sorriso de orelha, orelha. Gente do céu, isso ficou muito feio. Inclusive, as amigas ouviram tudo e foi nítido que elas ficaram lá desconfiadas, né? Elas ficaram assim, sem graça, né, gente? Ficaram muito sem graça. Fingiram, né, que não ouviu, que não estava vendo, mas elas ouviram exatamente e ficou lá bem constrangido. Pois é. E daí, né, os comentários foram de monte, gente, falando que o Moab é grosseiro, falando que não é isso numa forma dele tratar a esposa dele, que era para ele tratar melhor a esposa dele, que essa não é a primeira vez que ele vem dando certas patadas em cima da Fran e que já estava ficando feio. Já que ele se diz, né, ser um homem de Deus e ela é uma mulher de Deus, isso não é a forma de tratar a esposa, principalmente perante as pessoas. E as amigas ali cantando um louvor, tocando um violão e ele pedindo modão. Pois é, gente. É complicado, né? Pois é. E daí, né, perguntaram para a Marta lá no Estadela o que você acha do Moab. E a Marta foi só elogios para o Moab, né? Disse que o Moab só chegou na vida da Fran para somar, que ele foi e é uma verdadeira bênção na vida dela, que ele só está fazendo o bem para ela e que ela está muito feliz. Só que daí fica, né, um ponto de interrogação. Será mesmo que a Fran está feliz? De verdade? Porque, gente, se meu marido me trata da forma que, às vezes, o Moab trata a Fran é cada patada, gente, que, sinceramente, as pessoas têm as suas dúvidas e eu também estou começando a ter as minhas dúvidas. Será que realmente? Porque, né, gente, tem coisas ali que realmente é demais. Como essa da live que eu fiquei, meu Deus! Embora algumas pessoas falaram que era brincadeira dele, se foi brincadeira dele, foi uma brincadeira bem desagradável, que não pegou legal, que não ficou legal. Ele falando para ela parar de graça, que ele não gostava daquelas coisas, Então, está difícil, né? Se ele não gosta, que ela filme ele, assim, em certas ocasiões, né? Porque é o trabalho dela. Ela trabalha com isso, com a internet. Se eles forem tomar um sorvete, ela vai gravar, porque é o trabalho dela. Então, as pessoas estão, inclusive, muitas pessoas que gostam da Fran e dele, não concordaram com essa atitude dele e com outras atitudes que ele vem tomando. Então, as pessoas se perguntam, né, se na frente das câmeras ele trata ela assim? Imagina nos bastidores. Espero, né, que tenha sido somente uma brincadeira mesmo e espero mesmo, do fundo do coração, que eles estejam mesmo felizes e que ela esteja feliz, né, gente? Que não tenha sido um casamento ali precipitado, né, gente? Enfim. É isso, meus amores. Fiquem com Deus. Beijos. Tchau.